Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Regiane, meu canal é adoradores do Tarô Cigana Maria Rosa. Sejam bem-vindos os inscritos, os não inscritos e os visitantes. Gratidão, gratidão, gratidão. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Vida me surpreenda. Você já falou isso hoje? Vai lá na sua janela, onde você estiver agora, olha para o céu e fala, vida me surpreenda. Gratidão, universo. Vamos lá? Meus amores, hoje a leitura vai ser diferente para vocês, tá? Não vou trabalhar com os montinhos. Hoje vai ser para quem ressoar a leitura. Minhas leituras são todas atemporais e coletivas, tá? Então, meus amores, pode ressoar com você ou pode não ressoar, tá? A historinha aqui que eu vou contar, tá bom? Gratidão, universo. Se não couber, solte para o universo, tá? Se não couber a energia de vocês, solte para o universo. Ou deixe um recado para os amiguinhos do lado. Minha agenda está aberta. Se vocês quiserem uma consulta completa, é só me chamar pelo WhatsApp e marcar o dia e o horário, tá? Agora, uma pergunta por 20 reais, de 24 a 48 horas para responder. Tá bom, meus amores? Eu estava hoje, ontem, ontem à noite, né? Eu estava olhando os comentários de vocês. E tem cada comentário, cada um mais lindo que o outro, tá? Que o canal está ajudando vocês. Que os conselhos que eu estou dando estão tirando vocês lá da Samara. Que vocês já estão cansados de comer bolinho, né? E tomar chazinho. E que os conselhos estão ajudando muito vocês. Que as dores estão cicatrizando. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu lá respondendo vocês, né? Nos comentários. Daqui a pouco sumiu. E entrou o YouTube, né? O canal. Mas assim do nada. Isso é coisa da espiritualidade, meus amores. E entrou um canal do nada lá. Aí eu fui olhar. Deixa eu até ver aqui, meus amores. Porque eu coloquei na minha playlist de autoajuda, tá? Então, eu sei que alguns de vocês estão precisando ouvir isso daí, tá? Vocês sabem que eu tenho uma playlist de autoajuda. E tudo que eu pego, que me aparece aqui. Eu coloco pra vocês verem. Olha aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, olha. Vocês vão lá na minha playlist de autoajuda, tá? E vocês vão olhar esse vídeo, tá? Narciso, seu espelho quebrou. Deixa eu ver se é esse mesmo. Isso. Narciso, seu espelho quebrou. Qual que é o... Ó. Relacionamento depois do narcisista. Por que eu não vejo graça? Dá uma olhada nessa... Nessa... É uma psicóloga que fala. É psicóloga também, né? Ela tem um grupo de autoajuda, tudo. Dá uma olhada nisso daí. E caiu assim, ó. Do nada pra mim. Aí eu falei. Ah, é espiritualidade. As coisas aparecem do nada pra mim. Tá bom. Aí já coloquei lá na minha autoajuda, na playlist. Vamos lá olhar, meus amores. Relacionamento depois do narcisista. Por que eu não vejo graça em nada? Dá uma olhada lá, meus amores. Gratidão, universo. Eu tinha que passar isso aqui pra vocês hoje. Não ia aguentar, né? Vocês sabem que a região é assim mesmo, né? Vamos lá, meus amores. Saber qual historinha que vai ser contada aqui. Um montinho só, tá? Primeiro nós vamos trabalhar com o Oxo, depois com o Tarô, depois com o Santa Saracali. Vamos saber o que que está acontecendo aqui, tá bom? Uma leitura totalmente intuitiva, atemporal, tá? Hoje não vamos trabalhar com os montinhos. Vamos deixar aqui do lado. Gratidão, 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 universo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me sigam lá no Instagram, arroba adoradores.taroti. Tem o T no final, tá? Porque eu não consigo colocar nos vídeos aqui pra vocês ou na comunidade, coloco lá no Instagram. Vamos saber que historinha aqui, que espiritualidade vai nos contar. Gratidão, universo. Gratidão. Vamos lá ver. Peço licença agora ao Anjo da Guarda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos e os visitantes desse canal. Peço licença também ao meu Anjo da Guarda, as minhas meninas Maria Naval e Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui, toda a Igreja Cora Cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, meus amores. Não vou falar pra vocês pensarem nada, tá? Nem pensar no Zé Bostinha, nem na Rata Zana Piorenta, nem pensar no Ser a Ser de Cruz de vocês. Vamos ver o que que o tarot vai abrir aqui e já vai falar dessa historinha, tá? Vamos ver por onde ele vai começar. Vou tirar três cartas aqui. Gratidão. Gratidão, universo. Virou muitas. Virou aqui. Não. Ah, sim mesmo, tá, meus amores? Vamos lá. Já caiu. Vamos ver o que que ele fala. Fundo de deck. Momento a momento, uma transformação, voltando-se para dentro. Momento a momento. Apego ao passado. Deixando ir. E a criança. Bom, meus amores. Aqui me fala o seguinte. Me fala de uma pessoa, tá? Deixando ir esse passado. Poderia ser um passado de sofrimento, sim. Conseguindo, deixando ir esse passado. E conseguindo seguir a sua vida adiante. Apego ao passado. Uma pessoa aqui que... Será que eu vou conseguir? Será que eu vou seguir em frente? E agora? Como é que eu vou fazer? Eu preciso desapegar. Eu tenho que deixar ir. De qualquer maneira. Mesmo eu... Querendo ou não, a vida está me obrigando a fazer isso. A vida está me obrigando a fazer isso. Por quê? Porque eu não tô bem. As coisas não foram bem. Então, eu preciso deixar esse passado de trás pra trás. Mesmo eu tentando seguir. Deixando ir as coisas. Aqui é uma pessoa que está conseguindo deixar ir o passado. Um passado de luta. Um passado de... De atitudes imaturas das pessoas. Ou de uma pessoa. Né? Mas mesmo assim, você segurando essa dor. Você seguindo em frente. Eu tenho que seguir. Eu tenho que conseguir as coisas na minha vida. Minha vida não pode parar. Eu tenho que ter um recomeço. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me jogar. Só que esse me julgar, eu tenho que pedir muito pra espiritualidade. Por quê? Porque eu ainda não tenho força. Eu vou ter que começar do zero. Eu vou ter que começar engatinhando de novo. Eu vou ter que começar a minha vida de novo. Gratidão. Vamos lá ver o que o Tarô fala aqui. Gratidão. Vocês vão ver. Minha mão é pequena. Minhas cartas caem tudo da minha mão. Ó. Virou uma. Cinco de espadas. Olha vocês brigando. Dois de paus. Três de paus. A estrela. Valete de espadas. Eu já tô tirando aqui. Eu já tô vendo. Essa é a roda da fortuna. Tô vendo a historinha de vocês já aqui. Aqui. Caiu as três. Vou aceitar. Rei de copas. Rei de ouros. E rei de paus. Olha. Os três reis aqui. Vocês imaginam. Fundo de deck. As de ouros. Nove de espadas. Seis de ouros. Vamos lá. A morte. A transformação. Por mais que eu faça. Eu preciso conseguir. Começar de novo. A engatinhar de novo. Por quê? Porque aqui é uma situação. Meus amores. Que. É como se vocês. Sabe quando vocês. Nascessem de novo. Fossem um embrião. De novo. E vocês estão ali na barriguinha da mãe de vocês. E ali na barriguinha da mãe de vocês. Vocês estão sendo alimentados pela mãe de vocês. Né? Pelo cordão umbilical. Aqui é a mesma coisa. Meus amores. Só que aqui vocês estão na barriga da. Do universo. E o universo alimentando vocês aqui. Pra vocês crescerem. Por quê? Porque vocês agora estão se dando conta. Que a vida de vocês mudaram. Que a energia de vocês mudaram. Tá? Tá vindo uma transformação aqui? Tá. Tá difícil meus amores? Tá. Por quê? Porque vocês ainda estão apegados a esse passado. Tá difícil caminhar? Tá. Ó. Vocês em contenda. Brigando. Olhando um por outros rumos. Vocês divididos nos caminhos. Mas vocês sabem que vocês têm que seguir. Se vocês têm a esperança. E ó. Valete de espadas. Eu tô engatinhando devagar. Eu estou. Mas a espiritualidade vai fazer a roda da fortuna. E vocês aqui. Sendo reis e rainhas. Rei de copas. Rei de ovos. E rei de paus. Vocês conseguindo. Pela espiritualidade crescerem. Mudarem a vida de vocês. Aqui vocês vão conseguir. As de ouros. Aqui tem entrada até de dinheiro. Tá. Porque o as de ouros me traz. Um reconhecimento. Me traz uma totalidade. E uma situação financeira também. Tá. Pode ser que vocês estejam apegados a esse serviço também. Se o serviço não tá dando mais. Tchau e bênção. Vocês com medo de ir embora pra um outro serviço. De recomeçar. Aqui sim. Um outro serviço. Numa outra cidade. Num outro país. Espiritualidade falando. Vá. Você vai conseguir a sua felicidade. Desapegue. O que que eu falo? Muito de apego aqui, meus amores. Os signos de terra. Né? Touro, virgem e capricórnio. Eles são muitos apegados às coisas. A bens materiais. Às pessoas. À vida. Às bichinhos. Eles são muito apegados. Tá. A tudo. A tudo. Tá. E é difícil largar. É difícil deixar. Sim. Mas aqui você vai conseguir. Tá. Aqui tem uma virada na sua vida. A esperança. A estrela. Com a roda da fortuna. Tem uma virada na sua vida. Devagar. Mas tem. Mas tem. E vocês deixando esse passado pra trás. Tá. Aqui é renovação. Transformação na sua vida. Gratidão, universo. Vamos lá. Vamos ver o que Santa Sara Kali fala agora. É, meus amores. Gratidão, minha Santa Sara Kali. Fala, fala, fala. Gratidão, gratidão, gratidão. Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa-fé. Salve. Cigana do Oriente. Salve, Cigana, Maria Rosa. Salve, Cigana, Jade. Cigana, Vladimir. Toda é Grégora Cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. O que que tá vindo pra vida dos meus consulentes aqui, hein? Santa Sara Kali nos fala. Gratidão. Situações novas aqui chegando. As meninas já me falando aqui, ó. Situações novas chegando aqui. Tá sendo devagar, meus amores? Tá? Mas vocês estão conseguindo deixar aí. Gratidão, gratidão. Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa-fé. Vamos lá? A casa. Coração. As nuvens. As flores. Os caminhos. Espiritualidade. Fala. Gratidão, universo. O cavaleiro. O caixão. O cisne. A lua. Criança. A árvore. Duas cartas espirituais, hein? Aliança. Bera, só um pouquinho caiu aqui no chão. O melen vai catar. Os obstáculos. Deixa eu ver aqui. Vamos tirar mais cinco, meus amores? Vou tirando aqui até o que a espiritualidade fala. Raposa. Livro. Olha aí. Vocês. A carta. E a cobra. Bom, meus amores. Sinceramente, aqui eu vejo, tá? Uma pessoa aqui. Tentando seguir o caminho dela. Pro novo, olha. Pro novo. Pra um recomeço. E é vocês realmente aqui. No coração. Vocês deixando ir. Uma coisa que vocês amavam. Que vocês queriam. Tanto. E agora vocês vendo. Que vocês eram como se estivessem dando murro em ponto de faca. E as coisas não acontecendo. Não tá acontecendo. E minha vida tá parada. Minha vida tá passando. Não posso deixar minha vida passar. Eu tenho que sair dessa situação. E seguir o meu caminho. Eu tenho que seguir o meu caminho. Não posso ficar parada. Não tenho como mais eu viver nessa situação. Aqui eu tô vendo uma pessoa. Que realmente. Arrumando a malinha. Colocando a malinha nas costas. E saindo fora. Chega. Tchau. Não quero mais. E você seguindo o seu caminho. Você deixando uma pessoa. Tá? Ou uma situação que não te faz mais feliz. Que não tem mais a ver com a sua energia. Não tem mais a ver com a sua... Com a sua vida. Por quê? Porque você tá num grau agora bem maior. E a espiritualidade te renascendo. E você sentindo que várias coisas que você fazia no passado. Não te dá mais graça pra fazer agora. Você não tem mais vontade. Você passa nos lugares e fala assim. Nossa, eu vim aqui, eu vim aqui. Mas agora eu não tenho mais vontade de ir. Você cortou também muitas amizades. Que também você... Só estava com você por... Por alguma coisa. Que ajudasse essas amizades. Por interesse. Sim. E você acabou cortando. Quer dizer, você não acabou cortando. A espiritualidade cortou. Cortou. Algumas amizades que você pensava que eram amigos. E no final das contas não eram nada. Então você fala assim. Deixa. Não quero saber mais. Deixa ir. Deixa pra lá. Minha filha entrou na ponta do pé aqui no quarto. Vocês entenderam? Então deixa eu ir. Deixa ir. Não olhe pra trás. A espiritualidade aqui tá falando siga. Siga. Ó. Espiritualidade, olha. As estrelas. Os anéis. Os... Trevos. E a... E a... Ai, meu Deus. Perdi o nome dela. Perdi o nome dela. A ratazana aqui. Os é bocinha. Ai, a raposa. Nossa, deu um branco agora. Eita. Mas é assim mesmo. Quando é leitura assim intuitiva. Meus amores. Dá um branco. Que ó. Daqui a pouco volta. Vocês deixando realmente sendo mais espertos, mais ligeiros na vida de vocês. Tirando os obstáculos e vocês aqui renascendo pela espiritualidade. Principalmente, ó. No amor. Vocês tendo amor por vocês próprios aqui. Sim, meus amores. Amor próprio aqui. A casa, as flores, o caixão e o livro. Vocês deixando guardadinho lá. Eu posso até gostar, sabe? Mas é melhor eu deixar guardado lá dentro. Por quê? Porque se for aqui um amor, tá? Esse amor pode ter pisado, pisoteado em vocês, sim. E vocês olhando assim. Não quero mais. Porque não dá mais certo. Você sabe. Você sabe. Que essa pessoa, ela pode até voltar. Aqui eu tô vendo uma pessoa que sim. Pode voltar na vida de vocês. Não vou falar que não. Tá? Mas essa pessoa não tem mais lugar na vida de vocês. Não tem mais. Por quê? Porque as energias não batem. Essa pessoa pode estar triste. Mas vai vir no caminho de vocês aqui? Sim. Ela pode voltar no caminho de vocês. Mas eu tô vendo que vocês não vão querer mais aqui. Por quê? Porque vocês se transformaram. Vocês pegaram o coraçãozinho de vocês. Eu vou abrir uma caixinha aqui no coração e vou cortar aqui dentro. Vou deixar aqui dentro. Eu deixando aqui dentro, eu não sofro tanto. Mas a espiritualidade vai cuidar. Então eu vou deixar aqui. E realmente aqui, vocês se equilibrando. Vocês se transformando. Final de ciclo, começo de ciclo, tá? E vindo felicidade pra vocês. Aqui, ó. O livro pode vir até um trabalho novo. Como eu falei de trabalho também aqui. Tá? Gratidão, universo. Olha. Vocês realmente seguindo o caminho de vocês. Ó. Numa felicidade, no coração, no amor. Ó. Uma coisa eu falo pra vocês, tá? Vai chegar novidades aí pra vocês. Tem novidades chegando aqui. Tá? Aqui é uma pessoa que agora eu tô pela espiritualidade e não quero mais. Não quero mais. Eu quero seguir minha vida. Tá? Ó. Essa pessoa possa voltar pro caminho de vocês? Volta. Mas olha, a energia de vocês não vai bater. Ó. Ela pode mandar mensagem pra você? Pode. Aqui tem uma pessoa que saiu da vida de vocês. Tá? E que essa pessoa possa voltar pra vida de vocês aqui. Por quê? Que a vida da pessoa não tá bem lá. Tá? Numa tristeza. As coisas não estão acontecendo. Perturbação mental. Tá? Uma pessoa totalmente desequilibrada. Frustrada com uma situação que não tá dando certo. Mas uma pessoa que ainda lembra de vocês. Uma pessoa que se ilude em outra vida. Mas lembra de vocês. Essa pessoa possa entrar em contato com vocês. Vai entrar. Mas vocês não vão querer. Aqui é renovação. Tá? Vocês se transformando pela espiritualidade. Gratidão, universo. E ó. Yeshua aqui trazendo as coisas pra vocês, tá? Gratidão. Olha. Deixa eu pegar aqui, meus amores. Pera aí. Deixa eu achar ela aqui. Padira que vim. Ó. Vocês tendo uma colheita do espiritual, ó. A árvore. Mesmo tendo sentimento. Mas vocês vão guardar. Ó. Espiritualidade e a criança. E a cobra. Chega de traições. Chega de maturidade. Chega de amigos que deram apunhaladas em vocês. Chega. Agora eu vou colher pela espiritualidade. Espiritualidade vai me ajudar. Eu tô começando a semear? Sim. Tá de pouquinho em pouquinho? Sim. Mas eu sei que eu vou deixar ir pra ter um recomeço. Olha a criança ali. A criança ali. Chega. Eu vou engatinhando. Engatinhando. Mas eu chego aonde eu quero. Gratidão, universo. Aqui tem uma... Na historinha de vocês. Aqui tem uma pessoa, tá? Que possa voltar pra vida de vocês, sim, tá? Aqui, ó. Falei, olha. A chave e a... O fundo de deck. A chave e o... E o jardim. Encontros. Uma pessoa que tá procurando lá pra chegar até vocês aqui. Procurando solução. Mas eu não vejo essa pessoa voltando. Quer dizer, eu não vejo essa pessoa voltando que vocês queiram. Entendeu? Que vocês queiram que essa pessoa fique. Por quê? Porque a energia de vocês tá diferente. Vamos lá? E essa... E quando essa pessoa chegar, vocês vão olhar assim e falar, meu Deus do céu. Vamos ver, ó. Magia, feitiço. O casamento. E a... O cão. Mesmo que se esse... Essa vida... Essa historinha de vocês aqui... Pra algumas pessoas ter... Teve uma magia. Teve um feitiço de separação. Meus amores. A espiritualidade tá tomando conta aqui. Tá? Mas tem o seguinte. Agora vocês não querem. Nessa pessoa voltando, não voltando. Vocês largaram de mão. Doeu? Doeu? Continua doendo? Continua doendo. Mas vocês querem coisas melhores pra vocês. Vocês querem coisas melhores pra vocês. Vamos lá? Espiritualidade maior, ó. Vocês, ó. Eita! Muitos aí recebendo dinheiro. Lembra que eu falei? Olha que tem carta virada aqui, ó. Deixa eu pegar essas duas viradas. Ó. Renovação, ó. Falei que vocês não querem mais. Olha a padilha aqui, ó. Só trazendo, ó. Ó. Gratidão, universo. Olha. Vocês não querendo mais, ó. Espiritualidade, ó. No comando da separação. Espiritualidade aqui, falando pra vocês que realmente vocês não querem mais. Porque espiritualidade tá trabalhando aí dentro. Universo trabalhando aí dentro de vocês. Vocês tiraram, ó. Embaraços, ó. Olha aqui. Vocês e o ser acerticulo de vocês. Vocês tiraram todo esse embaraço da vida de vocês, ó. Todas essas dificuldades. Vocês conseguiram, meus amores. Ó. Foi uma traição. Pode ser alguém, ó. De roubo. Sim. Sim. Ó. Que traiu vocês aqui. Pode ser de serviço também, como eu falei pra vocês. Mas que tem entrada de dinheiro de novo. Tá? Sim. Então, meus amores. Eu só vejo aqui o seguinte pra vocês, tá? Aqui, a vida de vocês, a historinha de vocês mudando, tá? Mas essa pessoa querendo voltar pra vida de vocês, mas quem não quer é vocês mais. Tá? Agora vocês não querem mais. Chega. Cansei? Cansei. Agora vamos lá pegar aqui. Um oponopono. Agora eu vou ter que arrumar um título pra essa historinha de vocês aqui. Gratidão. Um oponopono pra vocês. Um animal do poder. E uma carta da meditação pra você. Oráculo da natureza. Meus amores, se vocês gostaram das jogadas assim, deixa aí pra mim, tá? Se vocês gostaram ou não, tá? Que aqui eu vou sempre fazer assim pra vocês, sem montinho, tá? Na culeá. Significa todos os desafios que você tem na sua vida hoje. Olha aqui você ultrapassando tudo pela espiritualidade. Ei, gratidão, universo. O carneiro. O carneiro. A energia do poder de vocês hoje. O carneiro. Atua com a energia da pureza, mansidão e fertilidade. O momento requer olhar com objetividade, sem inocência para carinho, caminho dos sonhos. Colocar em prática as características da ação, da realização, utilizar as forças inconscientes e interiores. Eu sou a memória consciente dos meus momentos oníricos. Mais plenos, eu uso essa compreensão no emprego de todas as coisas que realizo. Sou positivo ou vital, os impulsos realizadores da natureza poderosa e forte. Olha aqui, ó. A chuva. Prosperidade. O que que eu falei pra vocês que é entrar dinheiro? Eita! Vocês sentem os prósperos na vida de vocês por vocês mesmo. Não dependendo mais de ninguém. Vamos lá. A chuva. Benção celeste. Água viva do Criador. Trago líquido precioso. Que sacia sua sede. Limpa todos os cantos. Sou um véu de amor, Pai eterno. Chuva. Prosperidade. Limpeza. Purificação. Prosperidade. Florescimento. Se a chuva aparece em sua vida, é sinal que os céus lhe cobrem de bênçãos e a bem-aventuranças. A prosperidade e a abundância vão jorrar em sua vida. Livre-se de pensamentos do passado e do pessimismo. Pense em coisas boas. Mude seu modo de encarar o mundo. Aos poucos, você verá tudo se abrir em sua vida. Ritual. Lavar o cérebro. Esse exercício pode ser feito em dia de chuva. Após relaxamento, respire e inspire bem devagar até você se sentir bem pesado, bem relaxado. Imagine aquela chuva forte com pingos grossos. Sem vento ou raios. Apenas água cristalina e refrescante. Saia na chuva e sinta-se a bater em seu corpo, molhando-o totalmente. Sinta o cheiro da terra molhada. Corra, dança e pule. Deite-se no gramado encharcado pela chuva. Olhe para o alto e veja-a caindo sobre a terra e beijando-a. Sinta-se acarinhado pelas gotas da chuva. Sinta-se agora batendo suavemente em sua testa e penetrando em sua cabeça, limpando tudo. Todos os falsos conceitos e tranqueiras que você guardava aí vão sendo absorvidos e transmutados pela terra. Sua cabeça vai ficando limpa e pronta para aceitar uma nova lição que joga do céu e com a chuva. A prosperidade, a saúde, a felicidade, o amor, a abundância, a amizade, a fartura, jogam em sua vida de fonte inesgotável do Pai. Agradeça a chuva e ao Pai por todo esse amor. Abre os olhos e seja bem-vindo. Gratidão, universo! Eita! Meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa jogada. Eu amei, eu amei. Vou fazer mais e deixem aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Beijos, até mais tarde. Aproveite, se você caiu de paraquedas aqui, aproveita, já se inscreva no meu canal, aperta o sininho de notificação e deixe um gostei aí pra mim, pro crescimento no nosso canal. Um agradecimento à nossa espiritualidade que eu amo tanto. Os inscritos novos deixem, que são os novos, pra desejar boas-vindas e deixem temas aqui pra mim, tá? Esse tema, meus amores, é um tema aleatório, totalmente intuitivo, tá? Gratidão, até mais tarde, meus amores. Beijos, fiquem com Deus. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Achei. Beijos, fiquem com Deus.